Olá a todos, como vocês já devem saber, ou se calhar não, como ainda aconteceu há muito poucas horas atrás, houve um ataque na estação de comboios, na estação de trens, em Munique. Mais precisamente na cidade de Graafing, que é uma cidade que fica muito perto de Munique, mas nos arredores. Um homem de 27 anos, de nacionalidade alemã, tinha uma faca com ele, e na estação começou aos gritos, e a falarem à lá, e a gritar muito alto, e começou a atacar pessoas. Ele esfaqueou 4 pessoas, uma delas morreu, era um homem de 50 anos, e as outras 3 pessoas que foram atacadas estão no hospital, e em estado muito, muito grave. Isto foi algo que apanhou a Alemanha completamente de surpresa, ninguém estava à espera, apesar de estarmos a viver neste clima de medo e de preocupação, porque nunca sabemos o que vai acontecer a seguir, porque tem havido tantos ataques, somos sempre apanhados de surpresa, e é sempre um choque muito grande. E eu acho que mesmo assim, os alemães sempre pensaram que, se a Alemanha fosse atacada, que seria sempre Berlim, por ser a capital, e não em Munique. Portanto, foi um choque muito, muito grande. Estas coisas são sempre um choque grande, mesmo quando já estamos, de certa forma, a contar que elas aconteçam. Portanto, foi algo muito grave, ainda não se descobriu se isto foi algo que foi planeado e feito pelo Estado Islâmico, algo que as autoridades, que a polícia ainda está a tentar descobrir, mas neste momento ainda não se sabe se foi por relações políticas, ou se foi, de facto, algo relacionado com o terrorismo e pelo qual o Estado Islâmico é responsável. E só com o tempo vamos descobrir. Esperamos que se descubra, para de facto sabermos, mas é claro que toda a gente já está a pensar que são exatamente as mesmas pessoas. Fizeram aqueles ataques em Paris e em Bruxelas, tudo recentemente. Portanto, em breve vamos descobrir, mas de certa forma já estamos a contar que seja outra vez as mesmas pessoas que estiveram por detrás dos outros ataques, em França e na Bélgica. Isto é algo muito, muito grave. Vocês já sabem que eu faço sempre vídeos sobre a Alemanha e tudo o que se passa lá, quer seja o bom e o mau, por isso mesmo que eu decidi fazer este vídeo. Ainda ontem publiquei no meu canal aquele vídeo sobre o custo de vida em Munique, essa coisa toda, e mal sabia eu que logo no dia seguinte estaria novamente a fazer um vídeo sobre Munique, mas por um motivo tão mau. Pronto, de certa forma, apesar de ser um termo muito triste, espero que tenham gostado e quando houver atualizações eu vou fazendo novos vídeos para vos manter a par, se estiverem interessados em saber. Esperamos que, de facto, a polícia europeia consiga, de facto, travar o Estado Islâmico, se foram eles que estão por detrás disto, e mesmo que não sejam, é preciso conseguir travá-los, para isto acabar de uma vez por todas, não podemos viver assim para sempre. Claro que no mundo todo, todos os dias, acontecem coisas graves, mas o facto de agora estar tudo aqui tão concentrado na Europa é assustador. Durante muito tempo, se calhar muitos de nós pensaram que os ataques iriam sempre só ser em Paris e em Bruxelas e que os outros países estariam livres destes problemas. Apesar de estarmos sempre um bocadinho com medo, tínhamos esta esperança de ser sempre só em Paris e em Bruxelas. O que é horrível, não é mesmo, é terrível, isto não pode acontecer em lado nenhum, mas de certa forma, quem não está na França e na Bélgica sempre teve, se calhar, um bocadinho de esperança que não nos viessem atacar a nós por algum motivo, mas se tinham essa dúvida ou essa pequena esperança, hoje ficamos realmente com a certeza que hoje, no dia 10 de Maio, mais um país foi atacado, que não foi a França nem a Bélgica, portanto, todos os países estão em risco, não sabemos qual vai ser a próxima cidade, qual vai ser o próximo país, ou se agora vão deixar a Europa em paz e começar por outros continentes. Ninguém pode estar descansado neste momento e isso é de facto horrível, mas vamos tentar manter a fé e a esperança e espero também que aquelas 3 pessoas que estão hospitalizadas consigam recuperar e que não lhes aconteçam mesmo que aconteceu ao outro senhor que acabou por morrer, o que foi de facto muito triste e muito grave. Espero que tenham gostado deste vídeo de qualquer das formas, eu volto em breve com mais vídeos sobre a Alemanha e tudo isso que eu faço sempre. Obrigado por terem visto o vídeo. Bis bald.